Bora bebê, bora parriar De cerveja gelada e o uísque ou de pá Bora bebê, bora parriar Pra esquecer um amor, bota outro no lugar Chama J.P. Já faz duas semanas que eu tô no álcool Pensando sujeito, sofrendo apaixonado O meu amor saiu da minha vida E quanto mais eu bebo, aumenta essa ferida Não tô dizendo ninguém morre de amor Morre sim senhor, morre sim senhor Só que o sábio está no que eu tô E cachaça moada pra curar essa dor Bora bebê, bora parriar De cerveja gelada e o uísque ou de pá Bora bebê, bora parriar Pra esquecer um amor, bota outro no lugar Há um velho ditado que eu canso de dizer Só sofre de amor que não tem dinheiro pra beber Oh, trilícias! Já faz duas semanas que eu tô no álcool Pensando sujeito, sofrendo apaixonado O meu amor saiu da minha vida E quanto mais eu bebo, aumenta essa ferida Andam dizendo ninguém morre de amor Morre sim senhor, morre sim senhor Só que o sábio está no que eu tô E cachaça moada pra curar essa dor Bora bebê, bora parriar De cerveja gelada e o uísque ou de pá Bora bebê, bora parriar Tá esquecer um amor, bota outro no lugar Eu disse bora beber, bora parriar De cerveja gelada e o uísque ou de pá Bora bebê, bora parriar Tá esquecer um amor, bota outro no lugar